Voltaste, ainda bem que voltaste, as saudades que eu senti, não podes avaliar. Voltaste, a minha vida valeria, voltou aquela alegria, as saudades que não podes avaliar. Voltaste, ainda bem que voltaste, embora saiba que volte o que já me fiz. Cansei, cansei de chorar sozinha, antes menti-as contigo, do que gravaste em ti. Voltaste, que coisa mais igual, eu quase não sei cantar. Voltaste. Nas da minha honra, voltaste, quem não estrada me a leader. Voltaste, eu me chamo, f dichmei, grito. O Senhor é um querido, é aquele que costuma aqui vira. O Senhor é um querido, é aquele que costuma aqui vira. O Senhor é um querido, é aquele que costuma aqui vira. A vida, o Senhor é meu amor, a vida mora lá fora. O Senhor é um querido, é aquele que costuma aqui vira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL